Muito boa noite! Como brilhar no samba com apenas dois passos e deixar seu samba mais charmoso é o tema da nossa live de hoje Em Poderosas, pra quem não me conhece aqui ainda Eu sou Preta Nascimento e nesse perfil eu te ensino como sambar com desenvoltura e confiança e essa aqui é a nossa live semanal, nosso encontro de toda quinta-feira às 19h E você que está chegando hoje, seja muito bem-vinda, Poderosa Aqui é um lugar acolhedor, onde a gente recebe todas as poderosas que querem dar o primeiro passo e sambar no pé com desenvoltura e confiança Vamos com tudo, porque tem muito conteúdo hoje e na aula de hoje eu vou te mostrar dois passinhos que podem tornar a sua dança muito mais charmosa Sim, com dois passos e você não precisa ser avançada você não precisa saber um monte de passos de repertório Não, é um passo simples, faça o objetivo que você vai poder praticar a partir de agora Sim, essa é a chance de você colocar em prática, Poderosa E ó, não tem receita mágica, tá? A receita é você estar aqui toda quinta-feira com a gente compartilhando, sambando, colocando em prática É isso que vai fazer com que você consiga, de fato, ir desenvolvendo passo a passo, pouco a pouco E bora chegando, e eu já quero saber aí no chat Enquanto vocês estão entrando, quem está aqui pela primeira vez e quem já participou Quem já participou de outras vezes ou participou do nosso evento que rolou algumas semanas atrás Que foi a semana, semana do zero com desenvoltura Que já conhece como funciona aqui, bota veterana Quem está chegando hoje, bota eu Para eu saber que você está chegando hoje Mas que você está sendo muito bem vinda e acolhida aqui com a gente, tá? Já vou ligar aqui para eu ir acompanhando e dando boa noite para as minhas poderosas Já coloca aí no chat para mim Quem está chegando agora Né? Quem primeira aula Ó, Josi Peraí Josi Laís, meia poderosa Diretamente da nova turma do Método Samus Laís Silvia, seja muito bem vinda Primeira vez Josi já é veterana Mari Marli, veterana Marli, veterana E do Método Samus Ser poderosa Ana Lima Seja muito bem vinda Está chegando hoje Rocil Seja muito bem vinda Darcilene, veterana Alzira, veterana Seja muito bem vinda Ana Ana Lima, veterana E minhas poderosas entrando aí Sejam muito, muito bem vindas Independente se você é veterana Já está aqui com a gente Já sabe como funciona E você que está chegando hoje Seja muito bem vinda aqui no nosso lar Na nossa comunidade De mulheres poderosas e potentes Que usam o samba Como uma ferramenta Para potencializar essa mulher incrível que você é Bora com a gente Que essa aula vai ser muito massa Por que poderosas? Porque eu quero compartilhar com vocês dois movimentos Que ao longo do seu treino Lógico, eu vou mostrar para vocês como funcionam esses dois movimentos E ao longo do treino Ao longo do que você vai colocando em prática Esse movimento vai ficar mais fluido no seu corpo Vai ficar fluido o suficiente Para depois você conseguir colocar o seu jeito As suas características Sabe? Aquela cerejinha do bolo Que do nada Um plim na música E você foi lá E colocou uma característica que é sua Que não é Você não vai pegar de ninguém Você vai incrementar com tudo que já existe aí De elemento no corpo de vocês Combinado? Então, o primeiro movimento Já vou entrar no conteúdo Que é a live, aula, direto ao ponto Quero todo mundo Saman, já levanta Já vem fazer com a gente Tá? Uma coisa Antes da gente Deu começar Uma dica aqui que eu vou pedir para vocês Tá? Poderosa Compartilha essa live Com o maior número de pessoas Que você pode trazer para cá Por que eu estou falando isso? Porque quando você compartilha com alguém Talvez você esteja ajudando essa pessoa A criar uma nova habilidade Também assim como você E o outro lado É você potencializar o trabalho da professora aqui Porque, de certa forma Quando você compartilha Você também está me ajudando A espalhar mais conteúdo Mais informação Mais samba E mais adeptos à nossa comunidade Então, vai aí no aviãozinho Tem um aviãozinho aí No botão direito de vocês Clica E manda Para quem você acha Que precisa estar aqui Vai aí rapidinho Não demora nada E você vai estar ajudando Não só essa pessoa Mas também ajudando A potencializar aqui O meu trabalho Tá bom? E bora lá O que é importante? Toda vez que a gente fala Sobre repertório Movimento Eu não quero Só compartilhar com vocês A técnica A técnica Ela existe Ela é muito poderosa E é ela que vai fazer Com que vocês Tenham coragem De colocar o movimento Para fora Tá? Mas também É uma forma De você estar Explorando as suas características O seu movimento Tá? Então, poderosa Seguinte A gente vai fazer Um movimento Da seguinte forma Primeiro passo Tá? Bem simples A gente vai começar Pelas pernas E depois eu vou incrementar Usando os braços Tá? A gente vai marcar assim Marcando na frente E atrás Um Dois Só que esse na frente E atrás Esse a frente É a cadência É o nosso tempo forte É a nossa marcação Então marquei Um Dois Um Dois Um Dois Marca Pisa Pisa Marca Pisa Pisa Marca Pisa Pisa Marca Pisa E volta Muito bom Vamos fazer só essa marcação Na música Pra que vocês possam Entender Essa marcação Do tempo forte Tá? Porque ela é muito Muito importante Pra gente executar O movimento Bora lá Ó Pode ser com a perna direita Pode ser com a perna esquerda Pode ser com a perna esquerda Do jeito que você quiser Tá? Ó Cinco Seis E sete Oito Frente Frente Um Dois Um Dois Um Dois Um Marca Olha o tempo forte Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Marca Marca Pisa 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 Marca Aqui ó Eu vou deixar Joelho relaxado Articulando Tá? Na hora de transferir Não vou fazer o joelho reto Senão eu não consigo ter a malemolência do movimento Sete Oito E Muito bom Perfeito Agora O que que acontece? A gente vai incrementar Usando uma movimentação dos braços E aí Existem um mar de possibilidades Tá? Existe Eu transferi aqui E marcar Com o braço Abrindo E desfazendo Cruzando E desfazendo Ó Abriu Cruzou Desfez Existe eu Marcar com o braço Subindo Existe eu marcar Com o braço Abrindo Pelo corpo Tem várias formas de incrementar esse movimento Eu vou fazer Eu vou fazer o movimento assim ó Cruza E desfaz Cruza E desfaz Faz comigo Cruza E desfaz Cruza E desfaz Então vou fazer ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui eu já termino É um Um charminho Estou pegando O O O balanço da música Mas Às vezes A beleza A valorização Do movimento Está nos pequenos detalhes Às vezes Nos pequenos movimentos Que a gente Às vezes Não valoriza tanto Que é o que a gente vai experimentar Ao passo O grau de dificuldade Não é tão grande Mas O efeito Que ele dá É um efeito Charmoso Quando você consegue unir Na música Nos passinhos Que você vai aprendendo Desenvolvendo Na atitude Na sua confiança Tá? Então é tudo isso Que você vai descobrindo Ao longo do movimento Que você vai executando Tá? Bora lá Deixa eu ver vocês aqui Importante ver O que vocês estão falando Ó Uma coisa importante Que eu sempre falo O chat É o nosso lugar De comunicação Então coloca aí no chat Tá com dúvida Quer tirar Quer falar alguma coisa Em relação ao passo Quer dar uma sugestão Fala aí no chat Esse é o lugar Até o termômetro Pra eu saber Como tá rolando aí Pra vocês Tá? Bora lá Faz só o braço Abriu Desseis Abriu cruzou Desseis Abriu cruzou Desseis Abriu cruzou Desseis Agora vamos lá Na transferência Um Dois Um Dois Marca Agora eu vou colocar o movimento Um Dois Um Muito bom Aqui a gente já tá trabalhando Algumas características É o charme É a leveza e a suavidade dos braços É explorar esses caminhos Que às vezes Não são tão acessados Não é mesmo? Que às vezes a gente até Tem É dificuldade Da utilização dos braços Existe um caminho De treino Pra que a gente refine Esse movimento dos braços Tá? Mas é O processo Ok? Então não se preocupa Que esse processo Ele vai acontecer Várias vezes Cada vez que você for Aprender um movimento novo Cada vez que você for Colocar em prática Em algum elemento Tá? Mas faz parte Lá na frente Você vai sentir O movimento Nascendo naturalmente No seu corpo Ao longo do seu treino Tá certo? Se vocês gostaram Desse primeiro passo Coloca a chuva de girassol Aí Bota o emoji Do girassol Aí no chat Pra eu saber Que você gostou Que fez sentido Pra você Que você conseguiu Fazer Ou tentar explorar Explorar aí o movimento Como um início Não tá do jeito Que você quer Não tá perfeito Não é pra ser perfeito Agora Não é numa live De meia hora De 40 minutos Que vai ficar perfeito Mas com o treino Passo a passo Orientação Vai ficar Se é uma Botou Pra mim É um bicho De sete cabeças É normal É normal Que você se sinta assim Porque Quando você Ainda tá experimentando Essa construção E claro Que numa live De 40 minutos Aqui É um pouco Mais rápido Esse processo Mas Qual é a importância Desse bicho De sete cabeças Você entender Que existe um processo Um caminho Que vai fazer Com que Isso dê certo Tá? Pra quê? Pra lá na frente Você não se frustrar E desistir Achar que não é pra você Que você não leva jeito Né? Esse é o momento De você entender Que existe Uma trilha Um passo a passo Ó, eu sou muito dura É a hora Da gente passar o olhinho Como é que você Deixa de ser dura Movendo Fazendo mobilidade Então A partir do momento Que você coloca Em prática É nesse momento Que você tá Experenciando Deixando o seu corpo Permitindo O seu corpo A experimentar Movimentos Que talvez Há muito tempo Não esteja Sendo acessado Tá bom? Ó Nossa Sempre tive vontade De pegar uma aula Com você Que lindo Gente Amando esses detalhes Leiciane Vejo grande A oportunidade De estar aqui Junto com a gente Desenvolvendo Vai dar bom Viu Simbora Não é fácil Sambar Não é fácil Mas é possível Quando tem um passo a passo Orientação Método É possível Tem minhas poderosas Aqui na live Que começaram comigo Desde o início Do zero E que hoje Já sambam Com desenvoltura E confiança E acreditavam Que essa dificuldade De sambar no pé Seria um empecilho Para elas De fato Chegarem no resultado Que elas queriam E hoje elas sentem orgulho De tudo que elas construíram Então ó Acredita no processo Bora lá Emoji Para dar E vender Isso aí Emoji do girassol Para eu saber Que fez sentido É verdade Às vezes Até tenho dificuldade De mexer os braços É normal Né? Por quê? Porque a gente move Os braços Naturalmente Para caminhar Quando a gente faz Um desenho Existe A dificuldade Dos braços E existe Também a nossa vergonha O nosso medo Existe O nosso julgamento Né? A gente se julga muito Nós mulheres Principalmente A gente deixa De fazer algo Que é Faz parte do processo Porque passar Por esse processo Às vezes É bem doloroso Para a gente Tá? Aqui é o lugar Que a gente vai trabalhar Muito dessas coisas Tá? Eu achava Que sabia sambar Muito bom Aprender com técnica Isso aí Conta Conta com a gente Muito bom Bora lá Bora pro segundo Movimento Tá? Segundo movimento É bem Bem simples A gente vai usar A nossa perna direita E eu vou fazer assim Ó Atrás E volta A gente chama Esse movimento De afunda Tá? Então No momento Desse atrás E volta Eu vou fazer Uma vezinha só Só que eu vou juntar Como se eu fosse Fazer uma paradinha Vou fazer assim Ó Um E dois É uma preparação Tá? O afunda Ele tem uma Uma característica De continuidade E a gente faz assim Ó Um Dois Um Dois Nesse movimento Que a gente vai fazer Agora O que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma vez só Com essa característica De preparação Eu vou fazer Um Dois Taca Tica Taca Tica Taca Tica Tá? Vou pensar Nesse Afunda Pra fazer O samba No pé Um E Dois Um Dois Três Quatro Ok? Vamos fazer um pouquinho Na música Bora lá Vou utilizar Só a perna direita Isso é importante Vocês Ficarem ligadas Afunda Só A perna direita Vai movimentar Tá? Vou fazer Ó Sete Oito Um Dois Três De novo Cinco Seis E sete Oito Um Dois Três Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Aí É pra cima Mesmo Cinco Cinco Seis E sete Dois Um Dois Três Samba 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 Ok? Cinco Seis E sete Dois Um Dois Três E você E você Pode me Falar Assim Preta Mas eu Não sei Nem Samba E agora Hoje Eu fiz Eu fiz uma live Cedo Uma live De dez Minutinhos Que é o episódio Preta Me Treina Onde em dez Minutinhos Eu te mostro Como Dar o primeiro Passo Da base Do Samba Então Aproveita Que tá bem Recente Foi hoje Cedo Então tá aí Disponível No feed Faz essa Aulinha Da base Do Samba Pra você Incrementar Junto com Esses dois Passinhos Que eu ensinei Pra vocês Hoje Tá? Bora lá Eu quero Ir pro desafio Que é Juntar Esses dois Passos E no final A gente Voltar Pro Samba Tá? Eu sei Que mesmo Depois de tudo Que eu acabei De falar Pra vocês Que eu ensinei Que eu mostrei Pra vocês Aqui Como pode ser Construído Esses dois Movimentos De uma forma Que você pode Deixar ele Charmoso E deixar A tua dança Sabe? Com a sereia Do bolo Eu sei E pode ser Que você esteja Pensando aí Preta Eu não tenho Charme Eu não tenho Jeito Eu sou dura Eu sou travada E o que eu quero Que você saiba Que eu entendo Perfeitamente O que você se sente Em relação aos movimentos Tá? É completamente Normal Você ter Essa sensação De que Falta Segurança Essa sensação De insegurança Essa falta De habilidade De fazer algo Que você está Entendendo agora Que você está Experimentando No seu corpo Agora Muitas Muitas Eu acho que 90% Das pessoas Passam por isso E especialmente Quando elas estão Começando Ou quando Você se compara Olha para o lado E fala Putz Essa pessoa Que nasceu Um dom Divino Que caiu aqui No colo dela E eu nada Quando você se compara Muitas vezes Você acha Que não é Para você E eu sei Que não é fácil A gente sentir Os movimentos Naturais No nosso corpo Faz parte O que eu quero Que você saiba Que dançar É criar Uma habilidade Como qualquer Coisa na vida Qualquer coisa Que você vai aprender Do zero É um processo Aprender A desenvolver Essa habilidade O samba Não é diferente Tá? Precisa de tempo Precisa de prática Você precisa começar De algum lugar Que seja Desse momento Que você sente Que o teu corpo Está travado Que você acha Que não leva jeito Que você perdeu Tua feminilidade Por N motivos Porque você não acredita Que você é capaz Se você não Não colocar Uma meta De tempo E de prática Para isso Realmente vai ser Uma verdade Você não vai levar jeito Porque você não está Colocando uma meta De prática Então só você Pode resolver isso E eu posso te ajudar Como? Trazendo elementos Te mostrando caminhos Te mostrando Que existe um passo a passo Uma orientação E um método Que já ajudou Milhares de mulheres A sambar com Desenvoltura e confiança E você pode sim Também Tá? Então se comprometa Com isso Sabe que toda quinta-feira Tem live aqui? Vem Experimenta no seu corpo Experimenta Salvar essa aula E treinar depois De novo Experimenta A desenvolver Junto A colocar como Uma meta de treino Para você Tirar um tempo Para você Para você fazer O que você ama Também Porque além de você Desenvolver essa habilidade Você ainda vai cuidar Do teu corpo E da tua mente Isso é fato Combinado Poderosas? Eu quero mostrar Para vocês aqui No final dessa aula Como você pode Juntar esses movimentos E tornar Esse teu samba Mais charmoso Mais bonito Mais suave Mais leve Seja a característica Que você queira Para esse movimento Que você consiga fazer Visando que existe Esse primeiro passo É só o primeiro passo Para que você consiga De fato Sambar com Desenvoltura e confiança Tá bom? Deixa eu mostrar Para vocês Como fica O movimento A gente fez O primeiro movimento Que é a transferência Taca-tica-taca-tica-taca Com o braço Cruza E descruza Tá, eu vou juntar Aqui eu vou fazer o afunda Afundei Sambei Então fica assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Juntou Afundei Samba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Marcou Afundei Sambor 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 Aí, poderosa Você veste o seu melhor sorriso Você arrisca Fecha o teu ouvido Para as vozes externas Que podem estar te dizendo Coisas que deixam você Com vergonha Com medo Insegura De arriscar fazer E ir no conforto da tua casa Sem olhar os jogadores Você com você mesma Se conectando com o seu corpo Com essa mulher incrível que você é Pode ser que dê certo Pode ser que você precise treinar mais Pode ser que não dê certo agora Faz parte Lembra que é um processo Ok? Vou mostrar para vocês como fica na música Simbo Sambor Preparou Um, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom, poderosas Ó Antes da gente encerrar essa live Mais uma vez Sejam muito bem-vindas As poderosas estão chegando aqui Semana que vem Semana que vem tem mais Tem muito conteúdo rolando aqui No meu perfil Fora as lives Então aproveitem Já coloca teu celular para despertar Já coloca aí no teu alerta Na tua agenda Que quinta-feira às 19 horas Teremos encontro aqui Vamos sambar junto E fica ligada também E fica ligada também No perfil Porque em breve Eu tenho uma novidade para vocês Em novembro Então novembro é logo ali, né? Sem ser essa semana que vem agora A próxima já é novembro E eu tenho uma notícia bombástica Para você que me segue aqui Então não deixa para depois Porque depois é nunca Eu quero ver vocês junto comigo Curtiu essa live? Gostou dessa aula? Compartilha Não deixa de deixar Teu comentário a isso É muito importante E salva Para você treinar depois Para você repetir depois Que em breve Essa aula sai do ar Combinado? Bora lá? Encerrando mais uma aula Incrível Obrigada, poderosas Ó, fizemos Transferência Depois Movimento dos braços Desfaz Faz Desfaz Faz Unindo os dois Transferência O braço Afunda Fizemos Atrás E junta Com o corpo para cima Para começar o samba E Um e dois E samba De novo E Um e dois E samba Aí A gente plugou Os dois Movimentos Ficou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito Juntou Um e dois Samba Aí Vista o seu melhor sorriso E se joga no samba Direto o seu melhor sorriso Legenda por Sônia Ruberti